Oi gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, obrigada, obrigada, obrigada pela presença, obrigada, 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 obrigada. Nossa, vocês estão alegres hoje, que bom, né? Olha, o tema de hoje é o seguinte, minha gente, você me chama de piriguete, mas sabe o que é isso? Recalque. Eita! Linda! Ai, obrigada, minha plateia maravilhosa, a plateia mais linda do Brasil é essa, obrigada, obrigada do meu povo, boa tarde, Anaí, tudo bem? Boa tarde, Cris, tá tudo bem sim com você, querida. Tô ótima, Anaí, ótima, minha querida, feliz da vida com esse povo maravilhoso aqui do programa. Anaí, você não acredita que vai voltar aqui hoje, Anaí, a Jennifer. É, gente, vocês já viram a Jennifer aqui no programa, e hoje ela voltou, tá com a corda toda. Vamos falar agora então com as amigas, as vizinhas da Jennifer. Vamos lá, vamos apresentar então. Bom, então eu tô aqui com as amigas e vizinhas da Jennifer. Então essa daqui é a Anitta e a Melody, bem-vindas, querida, tudo bem com vocês? Oi, Cristina! Ai, que alegria estar aqui no seu programa, adoro você, obrigada, querida. Oi, Cristina, eu sou a Melody, sou amiga da Jennifer e vim aqui pra defender minha amiga, tá? Só deu pra ver que a coisa aqui tá quente hoje, hein, gente? Então essas aqui são Bipela e Catilene, vocês já tiveram aqui no programa. Não, já tiveram, meninas, tudo bem, sejam bem-vindas. Oi, Cristina, obrigada, sim, nós já estivemos aqui, sim. É verdade, Cristina, eu até passei pela transformação aqui no seu programa. Ah, é mesmo, gente! Gente, vocês têm que ver como ela tava, gente, o que ela ficou depois da transformação. Então, olha, já já a gente mostra, hein, Catilene, a gente vai mostrar o seu antes e depois. Mas agora nós vamos falar da Jennifer. É, a Jennifer, eu sei que vocês não se dão muito bem, mas peraí, já já a gente vai falar. Então eu vou começar aqui pela Bipela e a Catilene, que vieram reclamar da Jennifer. Então, meninas, me contem aqui, na minha ficha diz que vocês não se dão muito bem, que a Jennifer implica com vocês, é arrogante. O que vocês dizem da Jennifer? Me conta. Ô, Cristina, eu não gosto mesmo da Jennifer. Pra mim, ela é a pior pessoa que tem na rua de casa, no bairro, no mundo. Eu nunca vi uma pessoa tão mal educada, tão burra e tão estúpida como a Jennifer. Ela só faz sacanagem com todo mundo, principalmente aqui com a Catilene. Ela vive falando mal da Catilene e ofendendo a Catilene na frente dela e nas costas também. Eu detesto a Jennifer. É por isso que eu vim aqui. Eu vim aqui pra deixar em rede nacional que eu não gosto dela. Não gosto. E ela vive me aborrecendo, sabe? Quanto mais eu brigo com ela, parece que mais prazer ela tem de falar comigo e de me perturbar, de me provocar. A gente já brigou mais de uma vez na mão. Eu bati nela. Ela apanhou. Ela não tem vergonha na cara. Ela não tem vergonha nenhuma. Mas deixa ela. Se ela afogar aqui comigo de novo, ela vai apanhar. Não, meninas, não. Nada de violência. Violência não é uma coisa boa. Ô, Cristina. É verdade. A Jennifer implica com todo mundo, Cristina. Todo mundo. E o alvo dela sou eu. Eu não sei porquê, sabe? Eu acho que é porque quando eu tinha o cabelo maltratado, ela me tratava mal. Aí eu arrumei meu cabelo aqui no seu programa. Ela continua me tratando mal, implicando. Parece que ficou com mais raiva de mim ainda. Eu não entendo. Ela é muito metida. Muito convencida de que é bonita. Convencida nada, querida. Tá? Ela é linda mesmo. E você? Que é inveja da Jennifer. Por isso que você fica falando essas coisas. E, Bitella, ninguém gosta de você também não, querida. Tá? Ô, menina, se enxerga. Acha que eu tenho medo de você? Se enxerga. Eu pego você e a Jennifer. Não fica folgando comigo, não. Ai, quero ver. Quero só ver o que você vai fazer comigo. Ah, quer? Quer ver? Espera um pouco que você vai ver o que eu vou fazer. Meninas, calma, calma. Não pode brigar aqui, por favor. Não vão brigar. Isso não pode. Violência não é uma coisa boa. Ah, Cristina, olha. Eu não gosto dessas meninas. Elas são folgadas. Estão sempre mexendo comigo. Eu não acho isso justo. Eu vou respeitar porque é seu programa e porque eu gosto de você. Porque elas não merecem respeito. Ah, Cristina, elas ficam falando mal da Jennifer, de mim e da Anitta, não é? É, né? É verdade. Então, não gosto delas também. Elas ficam falando da minha amiga. A minha amiga não fez nada com elas. Elas é que são invejosas porque a Jennifer é linda, maravilhosa como eu e a Anitta, não é? É, né? Então, tá? Eu vim falar defender a minha amiga porque a minha amiga é muito gente boa e todo mundo gosta dela, sim. Só essas duas ridículas aqui é que ficam falando mal dela. Cristina, querida, é verdade. Eu sou prova que a Jennifer é maravilhosa, tá? Essas duas ridículas aqui ficam falando mal de nós três. Falando que a gente é um trio de monstros. Sabe, um trio de periguetes. Nós não somos periguetes. Nós só somos meninas lindas que causam inveja nas pessoas. Ai, Deus do céu, causa inveja nas pessoas. Gente, inveja do quê? São três retardadas, Cristina. Três retardadas. Elas não sabem comer, elas não sabem sentar. Elas estão sentadas de pernas abertas. Olha que marmota. Não sabem conversar, falam tudo errado. Só porque esticam o cabelinho e passam um batom, acham que são especiais demais e melhor que todo mundo. Eu detesto essas meninas, detesto. Por mim, elas podiam desaparecer do mundo. Eu também não gosto, Cristina. Sabe, eu não desejo mal pra elas. Mas eu não gosto. Eu acho que elas ficam provocando todo mundo, achando que beleza é uma coisa essencial. Ah, não sei. Também não faço questão de ter ninguém por perto. Olha, depois dessa eu tô até com medo de chamar a Jennifer, viu? Lembra como foi a confusão da outra vez, né, gente? Nosso Deus. Olha, pra dizer que eu não tô mentindo, mostra aí um pouquinho, pessoal. Mostra um pouquinho do programa anterior. Pai, fala alguma coisa. Minha filha, eu não tenho medo de você. O que você pensa que é? Eu, minha filha, sou amiga da Catilene. E se você mexer com ela, você vai ver comigo. Mãe, olha que medo que eu tô de você. Olha, olha. Ah, é medo? Gente, não, 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 não. Viram? Não foi fácil. Tô com medo. Tô com medo porque a Jennifer é terrível. Mas vamos lá, então. Vamos chamar ela? Vamos. Entra, Jennifer! Ela não anda, ela desfila, ela é top. Tchau! 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 Estou retorado! Não pode tratar as pessoas assim, não. Tem que respeitar e calma. Tá? Calma, não precisa de estar brigando. Vamos começar o programa Sossegado? Então, boa tarde. Seja bem-vindo. Sempre claro. Vai lá. Tá, Cristina. Ah, desculpa, tá? Eu não queria ofender ninguém, não. É porque esse pessoal também tá me vaiando. Eu não gosto disso. Não acho justo. Tá? Eu vim aqui pra falar, mas eu quero ser respeitada. Tá bom? Vou sentar porque eu tô nervosa, sabe? Me deixaram com os nervos na pele. Vou lá Tá mais calma agora, Jennifer? Melhorou, minha filha? Respirou? Tá mais calma? Ai, Cristina, eu tô Tá? Mas eu vou avisar, hein? Não tolero desaforo Não tolero desaforo de ninguém Tá bom? Ô, Jennifer Eu vou falar mais uma vez Você tem que comportar no programa Você tem que respeitar as pessoas Ou eu vou ter que te pedir pra sair Não, eu não preciso pedir pra sair, não Eu vou me comportar, tá, Cristina? Porque eu sou uma lady O problema é essa menina aqui, olha Que eu não gosto dela, não gosto dessa menina O problema é o seu português, Jennifer Jennifer A Jennifer fala problema Cala a boca, menina Cala a boca Pobrema é seu, Jennifer Cala a boca, idiota Pobrema é seu, tá vendo, Cristina? Tá vendo como que ela é burra? Mentira, Cristina Mentira, mentira, tá? É mentira dela Ah, todo mundo ouviu você falar Pobrema, Jennifer Mentira, bitela É você que tem tanto essas coisas porque você tem inveja de mim Tá, do meu corpo Olha o meu corpo, minha filha Olha pra mim, olha a minha beleza Ai, que medo que eu tenho dela Ai, que medo Ah, cala a boca Não é, amiga? Não é, Melody, que ela tem inveja de mim? Você sabe muito bem disso que você vê lá na rua Tem mesmo, querida Morre de mim? Morre de mim, da Jennifer Morre de mim, da Jennifer De todo mundo, tá? Ah, nem liga pra ela, querida Deixa ela pra lá Sabe? O importante é que é o que nós somos A gente A gente somos lindas, tá? A gente somos Quando a gente pensa que não pode piorar o português dela Ela fala um a gente somos Ô Jennifer, pelo amor de Deus, não me mata de vergonha não O que que tem? A gente somos tá certo, não tá, Cristina? Ô querida, sinto te informar, mas tá errado A gente somos tá completamente errado É nós somos ou a gente é, Jennifer Ah, também que diferença faz O mais importante é que eu sou linda A Melo e a Anitta também são lindas Isso é que importa pra gente Bom, então vamos lá, vamos continuar o programa Vamos agora pros comerciais e já já a gente volta, hein? Tô esperando você aqui, até já Gente, não adianta Quer ficar bacana em todos os sentidos? Tem que ligar agora, 0800-770-7900 É exatamente, é na Top Term, olha aqui Sensacional, qualidade de vida, gente, é o principal Ômega 3, não é verdade? É isso mesmo, Cristina Com o ômega 3, melhora a memória, concentração E frete grátis, esqueci Isso mesmo, frete grátis pra todo o Brasil Gente, esse ômega 3, os médicos estão recomendando Não tem um dia sequer, Cristina Que a gente não veja, não escute, não leia sobre o ômega 3 Os profissionais da saúde recomendando, gente Mas é um suplemento alimentar É um alimento do cérebro do coração Ajuda a diminuir o risco de doenças cardiovasculares Nosso sangue flui melhor, melhora a nossa memória Digo e repito, concentração Você se sente com mais energia, disposição Nossa pele fica mais bonita, mais firme É um anti-inflamatório natural poderoso Por isso, ligue pra Top Term e aproveite a promoção de hoje Como a Cristina falou Pra começar, não paga o frete Uma coisa boa, hein? Peça 6 frascos, comece a pagar só o mês que vem Tenha um presente pra você Você que pedir mais 6 50% de desconto, gente Tem outro presente É aposentado Tem mais de 60 anos Tem uma promoção especial pra você Ligue e aproveite Olha, e todo mundo que começa a tomar não para não, meu filho Porque você fica poderosíssima, viu? Olha só, tem que ligar agora 0800-770-7900 Qualidade de vida, gente É o mais importante hoje em dia, não é verdade? Olá, olá, boa tarde Estamos de volta com Casas de Família Com o tema de hoje Me chama de periguete Sabe o que é isso? Recalque Oi, gente Me disseram uma coisa aqui da Jennifer Hum, eu não gosto de fofoca, hein? Sabe, muito bem Eu odeio fofoca Mas tem que contar Jennifer, ouvi dizer que o seu quarto é muito sujo Alguém escreveu na ficha assim O quarto da Jennifer é um chiqueiro É verdade, Jennifer Alguém disse lá na entrevista O que diz na entrevista é pra ser dito aqui É mentira, Cristina Mentira Mentira Não sei o que falou Isso foi você, não sabia? Terrorosa Tenho certeza que foi você Ah, menina Eu falei mesmo Seu quarto é um chiqueiro Você é uma porca Ai, mentira Mentira Dá as provas, então Ah, dá as provas Sabe que a produção foi lá na sua casa Você sabia disso? O quê? Foi na minha casa, Cristina Isso não é justo, Cristina Tinha que ter me avisado que ia na minha casa Pra poder arrumar meu quarto Ai, e agora? Ai, tá vendo? Tá com medo agora? Mas você disse que você não é fofa Ainda só mesmo, tá, querida? Não só às vezes Eu deixo uma baguncinha no meu quarto Só isso Nada demais É verdade, pessoal É verdade, Jennifer A produção esteve na sua casa Tirou umas fotos A sua mãe disse que não tinha problema Então a gente trouxe pra provar Pra não dizer que o programa tá mentindo Aliás Sua mãe tá aqui Onde é? A produção tá me dizendo que a sua mãe tá Quem é a mãe da Jennifer, então? Ai, Cristina Sou eu Sou eu, Cristina Aqui Aqui Sou eu Sou eu Não é, Creuza? Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ai, Cristina Maravilhosa Te adoro, Cristina Te adoro Já estive aqui no programa também, Cristina Ai, é verdade A senhora esteve aqui com a Jennifer É isso mesmo Ei, Cristina Adorei Fiquei muito famosa lá no bairro depois disso Mas olha, Cristina Ela é porca mesmo, tá? Ela é porca Ela não gosta de fazer nada dentro de casa Nada O quarto dela parece um chiqueiro Você vai ver na fotografia que tirou lá em casa Ela não põe uma calcinha no lugar, Cristina A casa A casa não O quarto dela é um nojo Porque a minha casa é limpa É um brinco O povo tem que tirar até o chinelo pra entrar Que eu não deixo entrar na minha casa de sapato De sapato de rua, não Mas ela Ela é porca O quarto dela é bagunçado Tá tudo jogado no chão Olha, Cristina Eu tenho uma vergonha dessa menina Uma vergonha tão grande do jeito que ela é Dessa porcaria dela Dessa preguiça Ô dona Creuza Mas eu tenho certeza que a senhora ensinou Desde pequena Que a senhora é muito cuidadosa Mesmo assim ela não aprendeu nada Nada, Cristina Nada Só sabe pentear cabelo Tirar foto pra Instagram e Facebook Não quer saber de arrumar nada Não quer saber de estudar Não quer saber de trabalhar Não me ajuda Não faz nada Eu tô cansada, Cristina Eu tô tão cansada dessa menina Às vezes eu acho que eu vou morrer, sabe? De tanta raiva que ela me faz Não, fica calma, querida Fica calma que isso vai passar Quem sabe é só uma fase da adolescência Fala da adolescência Essa menina é assim desde pequena Desde criança Cristina Essa menina tirava catarro do nariz E punha na boca, Cristina Olha como que ela era Tô passada Catarro do nariz Põe na boca Que nojo Pois é, minha filha Você não viu nada Você não viu nada Tá bom, dona Creuza Olha, muito obrigada Viu, querida Seja muito bem-vinda Senta aí pra gente continuar o programa Tá bom, querida Um beijo, viu? Você é linda, Cristina Obrigada, obrigada Produção Então mostra pra gente A foto do quarto da Jennifer Vamos lá Jennifer Que horror Meu Deus Jennifer Como é que você vive Quem é que você Pra chamar nossa amiga de porcona, hein? Você é exagerada, gigante Acho que gigante Pode falar o que quiser com os outros Tá doida, menina Quem é você pra me chamar de gigante? Tá querendo apanhar aqui no programa? Uh, olha o medo que eu tenho de você, querida Acho que eu tenho medo de você Olha pra mim Dá licença Ah, olha pra você Quem você pensa que é essa folgada? Tá com tanta coragem assim? Então me encara Vamos lá Vamos lá Me encara E agora? E agora? Me chama aí de gigante, anda Me chama aí de gigante agora Não, menina Não, menina Não, menina Não, menina Não, menina Não, menina Nem, menina Mas pronto Vem pra os filhos Agora deixa comigo Son para na canção Você vou soltar pra você Son para na canção Não, menina Não, menina Você está nojo Você está nojo Então vai Tu está nojo Você está nojo � Ihrer Isso é pra vocês Nunca mais mexerem comigo Só saudade É ridículo Nunca mais vai mexer comigo Toda parte melhor Five Vai lá segurando Solta Olha como ficou Nas cabelos amiga, olha aí, olha o seu cabelo, tá tudo pra cima, ai Melody, eu tô vendo, tô vendo o seu também amiga, tá tudo pra cima, Jennifer, por que que você não ajudou a gente hein Jennifer, a gente tava brigando por sua causa pra te defender, ai querida, desculpa, sabe eu fiquei com medo, elas bagunçaram meu cabelo assim também, sabe que eu não gosto que mexa no meu cabelo né, a grande amiga que você é, ai querida, não fica chateada não, vou arrumar um pente pra você tá, ai não quer saber de pente não, eu vou jogar um sapato nessa gigante dessa bitela, meninas não vão brigar mais pelo amor de Deus hein, nada de briga, já chega, violência não leva a nada e é muito feio, é feio, mas eu vou jogar um pente sapato na cara dela, olha aí a barraqueira, barraqueira não sabe nem jogar um sapato, olha tá aí eu aí no colo da burra da Jennifer, tá, nunca mais joga nada em mim tá, ai menina e eu não sou burra não tá, olha como você fala comigo, ai não é burra não né, eu que sou, ai cala boca bitela, cala boca você Jennifer, cala boca você, cala boca ridícula meninas eu tô chocada com vocês, violência é uma coisa horrorosa, e duas moças brigando desse jeito, duas não né, já eram três, é muito feio, não façam isso, jogar sapato é horrível, pare com isso, olha, tem aqui, tem uma pessoa que quer fazer pergunta, quem é? Oi querido, tudo bem, de onde você é? Oi Cristina, eu sou do Rio de Janeiro, como você? Ai que legal querido, seja muito bem vindo, da cidade maravilhosa, saudade, beijo pro Rio, então faz uma sua pergunta querido. Eu quero fazer uma pergunta pras três, Jennifer, Melody e Anita, vocês acham que com esse comportamento, alguém vai querer namorar com vocês? Algum rapaz meu mundo vai querer namorar com meninas tão barraqueiras, tão metidas, que se acham especiais demais, que se acham melhor que todo mundo? Tem certeza? Duvido que vocês tenham namorados. Meu filho, você acha que eu ia namorar com você? Ai, com licença né, onde se viu? Eu moro com ridículo desse meu querido, pois tem muito homem sim, muito rapaz que quer namorar comigo, tá? Eu que não quero, tá bom? Eu sei que eu sou linda, eu não tenho culpa de ser linda, e eu acho sim que qualquer homem ia querer namorar comigo, ah, não sei porquê, eu sou linda, eu só falei a verdade, eu não sou barraqueira, nem faço nada disso, nem eu, tá querido, tá? Por favor, não fale de mim, não se meta na minha vida, não tem opinião na minha vida, não gosto desse tipo de comentário que você faz, eu, se quiser, tenho um monte de namorado, tá bom? Eu também, e não gosto que fique falando assim na minha vida, não se meta na minha vida, porque eu posso ter namorado o que eu quiser, e eu não sou barraqueira não, tá? Eu não sou barraqueira, não gosto de gente barraqueira, não fale assim de mim. Deixa esse pão pra lá, deixa amigos, eles estão com em vez da gente, não liga pra eles não. Meninas, vocês tem que saber ouvir a plateia, a plateia tá dando opinião e veio aqui pra participar, e se vocês estão aqui, vocês tem que aceitar a opinião dos outros, e tem que saber entender a opinião dos outros e respeitar também. Não pode tratar os convidados dessa forma, aprendam a ouvir a opinião e o conselho das pessoas, vocês não ouvem nada, vocês só falam, parece que não tem freio na língua, nunca vi. Querido, muito obrigada pela sua participação, tá? Um beijão. Obrigada, Cristina. Tem mais uma pessoa querendo fazer pergunta, quem é? Oi, Cristina, sou eu. Oi, querida, tudo bem? Você é de onde? Eu sou de Minas Gerais, Cristina, de Belo Horizonte. Ai, que legal, um beijo pro pessoal de Belo Horizonte, de Minas, que tá sempre assistindo um programa. Ai, Cristina, eu adoro. Qual o seu nome, querida? Ai, meu nome é Flávia, Cristina. Eu assisto programa todo dia. Se eu não ver na televisão, eu vejo no YouTube, já assisti todos os episódios. Ai, que legal. Muito obrigada, Flávia. Ai, de nada, querida. Então, faça um quarto. Eu respeito a minha mãe, eu respeito o trabalho dela. E outra coisa, ninguém gosta de gente que nem você. Você não vai namorar ninguém desse jeito, não vai ter amigo, não vai ter ninguém, só. Para de bestagem, de ser besta, gente. Olha, homem não gosta de mulher que nem você, não. Homem gosta de mulher que é inteligente, que trabalha, que estuda, sabe, que é independente, que cuida das próprias coisas. Você é uma porca preguiçosa, que não arruma seu quarto, não acha que sua mãe, não quer estudar, não sabe nem conversar. Para com isso, só. Para com isso. De ser besta. De ser besta, não fala com você mais, não. E te falar, não vai arrumar namorado, não, hein? Melhora, melhora o seu vocabulário, que você fala muito errado. Você devia melhorar. E tratar melhor ainda a sua mãe. E obedecer a sua mãe, tá, Jennifer? Olha aqui, minha filha, besta, é você, tá? Eu não quero nem saber o que você faz na sua casa com a sua mãe, não. Eu ajudo a minha mãe, sim, tá? Ela que não quis contar ali, mas eu ajudo, eu não sou porca, não sou burra, não, tá bom? Eu sei fazer as coisas muito bem. Eu falo errado às vezes porque eu acho charmoso falar problema, não é porque eu não sei falar problema... Problema, 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 problema. Eu sei falar a palavra. Eu falo problema porque eu quero, tá bom? Olha, merece a sua vida. Não vem dar opinião na minha, não, tá? Sua ridícula, sua besta. Não fala comigo. Jennifer, vai sentar, vai. Você tem que aprender a ouvir a plateia. A opinião da plateia é importante aqui no programa, tá bom? Por favor, se comporte ou eu vou ter que pedir pra você sair. Se comporte. Ah, deixa ela, Cristina. Ela é uma ridícula. Olha, Cristina, posso mandar um beijo pra minhas primas lá de Belo Horizonte? Claro, querida, pode sim. Olha, um beijo pra minha prima Marcela, pra minha prima Eliette, pro meu primo Gleito, pra minha amiga Érica e pra todo mundo que eu conheço em Belo Horizonte. Um beijão pra vocês, olha eu aqui no caso de família, olha, olha, olha. Querida, muito obrigada pela sua participação, tá? Adorei te ver aqui. Seja muito bem-vinda. Ai, Cristina, obrigada. Eu vou voltar sempre que eu puder. Um beijão. Um beijo, querida. Obrigada. Olha, ainda tem uma pessoa querendo fazer aqui uma última pergunta. Quem é? Oi, Cristina, sou eu. Olha, eu quero perguntar à Jennifer uma coisa. Ô Jennifer, eu acho você muito linda. Você namoraria com o Amaral? Ih, Amaral, sobrou pra você. Vem cá, vem. Vamos ver o que você vai falar. O Amaral não fala nada. Fica só caladinho que eu tô no apanhar em casa depois, que a noiva dele é brava. Vai dar nele um pau. Mas ô Jennifer, o Amaral tem uma chance com você. Conta pra gente. Olha, o Amaral é um gato, sabe? Mas ele é um pouco velho pra mim. Eu acho ele muito velho. Não dá, querido. Não te dou uma chance. Não tem uma chance comigo porque é muito velho, tá? Ô, Amaral, não tenho uma chance com a Jennifer. Ai, que pena, hein? Como se o Amaral estivesse morrendo pra namorar com a Jennifer, né? Então vai lá, Amaral, vai, que eu sei que você não gosta de falar. Catilene, então antes de passar pra Anaí, eu quero mostrar o seu antes e depois, quando você esteve aqui no programa. E aí o Beleza te deu aquele tratamento maravilhoso. Vem cá, querida. Levanta, vem cá comigo. Catilene, vamos ver então o seu antes e depois. Uau! Meu Deus, que diferença, Catilene. Nem acredito. Olha, nem parece a mesma pessoa. É verdade, Cristina. Eu fiquei tão diferente. Eu fiquei toda mudada, sabe? Eu prefiro muito mais depois do que vocês fizeram aqui pra mim. Eu acho que eu fiquei muito melhor. Tá maravilhosa, Catilene. Maravilhosa. Grande coisa. Não vi melhora nenhuma. Pra mim tá tudo igual mesmo. Nem diga de sempre. Tá se achando. Só porque a Cristina fez um tratamento nela. Também acha, querida. Nós somos melhores, tá? Não liga pra ela, não. Catilene, parabéns, querida. Continue assim com essa alma doce, uma menina mega inteligente e muito humilde. Parabéns. Você está linda. Lindo. O que nós fizemos aqui no programa pra você transformou sua vida. Cristina, obrigada. Eu tô muito feliz. A minha vida mudou muito depois daquele dia. Eu ganhei em autoestima e nunca mais deixei a Jennifer fazer comigo o que ela fazia. Eu só tenho a agradecer vocês e embeleza. Muito obrigada, tá? Ai, querida, de nada. Dá aqui um beijinho, tá? Uhum. Uhum. Para. Senta lá pra gente continuar o programa. Então agora eu vou passar pra Anaí de uma vez. É com você, Anaí. Bom, Cristina, eu tô assim, assustada com o que eu vi. Jennifer, entrar num programa de rede nacional como você fez e fazer quadradinho de oito, deitar no chão, levantar bumbum pra cima, bumbum pra um lado, bumbum pro outro. Jennifer, eu tô assustada com os valores que vocês têm hoje em dia. Não é normal esse tipo de comportamento. Você, a Anitta e a Melody são meninas bonitas, com capacidade, são inteligentes, têm futuro, mas estão focadas nas coisas erradas. As preocupações de vocês são com cabelo, com beleza, em dançar e fazer quadradinho de não sei o quê. E isso tá errado. Vocês são adolescentes, estão na altura de se focar na escola e aprender, preparar um futuro pra vocês. Dançar e divertir, é claro que faz parte da vida, mas vocês estão exageradas, estão se focando nas coisas erradas. Então, tenham mais juízo, responsabilidade, vocês precisam consertar muitas coisas. Há muitos erros de português. Jennifer, você fala pobrema, fala agente fomos. Então, tem que consertar esse tipo de coisa. Tem que consertar, tem que prestar atenção na escola, tem que se portar bem, tem que saber sentar. Vocês sentam de pernas abertas, estão as três, de pernas abertas o programa inteiro, não tem postura, não tem nenhuma delicadeza. São meninas bonitas, mas estão no caminho errado. O que eu desejo pra vocês é que vocês tenham mais atenção na vida, no que é importante, deixem o que é fútil de lado, porque vocês têm potencial. Só precisa se focar na coisa certa, tá bom? Boa sorte pra vocês. Olha, Anaí, hoje até eu tô espantada, acredite. Tem dias que eu saio daqui tão assustada, que eu não acredito no que eu vi. Mas espero que as meninas sigam o conselho, né? Elas são novas, tem muito caminho pela frente. Anaí, obrigado pelos conselhos, obrigado à plateia, pelo carinho de vocês, pela participação. E você de casa, muito obrigado por ter me assistido mais um dia. Não deixe de seguir o Casos de Família no Facebook e no Instagram, é arroba Casos de Família. E não se esqueça, aqui você sempre tem uma amiga. Beijo pra vocês, obrigada, tchau! Oi, amiguinhas! Espero que vocês tenham gostado do programa Casos de Família das Barbas. Olha, o outro episódio do Casos de Família tá aqui no canal. Vai aparecer aqui na tela final e embaixo, aqui na descrição do vídeo. Também tá na playlist da novelinha. Não percam, assistam a novelinha também, você vai gostar muito. Tchau, tchau! Oi, amiguinhas! Tudo bem? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, clique aí no sininho pra saber todas as vezes que eu postar um vídeo novo, tá bom? Um beijão pra vocês! Amuá!